Vou dar um pulinho até Foz do Iguaçu, conversar com o Fidel Varenga, porque o motorista com sinais de embriaguez bateu em uma moto em um semáforo de Foz do Iguaçu. Qual foi o desfecho dessa história, Fidel? Bem-vindo. Wagner, este acidente aconteceu na Avenida General Meira, região do Porto Meira, aqui em Foz do Iguaçu. O motociclista, a vítima, estava parado no semáforo, quando de repente um carro veio na parte de trás e bateu na motocicleta dele. Esse motociclista sofreu vários ferimentos, inclusive uma fratura em uma das pernas, e precisou de encaminhamento médico. O pelotão de trânsito da Polícia Militar esteve no local atendendo essa ocorrência, e o motorista do carro foi detido e levado para a Delegacia da Polícia Civil, porque, segundo a polícia, ele estava com sinais visíveis de embriaguez. Inclusive, no carro dele, os policiais encontraram várias embalagens vazias de bebidas alcoólicas. Wagner. Pergunta que fica, né, Fidel? Obrigado pela participação. E até quando motoristas imprudentes e criminosos vão insistir nessa prática de ingerir bebida alcoólica e assumir a direção? Podem morrer, ou pior ainda, matar inocentes. Nesse caso, atingir um motociclista. Podem morrer, ou pior ainda, matar inocentes. Nesse caso, atingir um motociclista. Podem morrer, ou pior ainda, matar inocentes. Nesse caso, atingir um motociclista. Podem morrer, ou pior ainda, matar inocentes. Nesse caso, atingir uns benefícios. Obrigado.